Item 29, processo número 00000604227-1974-48, celebração do contrato de concessão para a regulação da exploração da usina hidrelétrica UHE Cuaracinunes, localizado no município de Ferreira Gomes, no estado do Amapá. Relator, diretor Edivaldo Alves de Santana. Em 2 de 3 de 56, a Lei nº 2.740 autorizou o Governo do Território Federal do Amapá a constituir a CEA, com a finalidade, entre outras, de promover o aproveitamento de potenciais hidráulicos do rio Araguari, incluindo a UHE Cuaracinunes. Posteriormente, esse prendimento foi encampado pela União nos termos do decreto 74.303 de 74 e da escritura de encampação de 30 de 12 de 74. Em 10 de 3 de 75, por meio de convênio, a responsabilidade pela administração e execução das obras de construção da usina foi atribuída à Eletronópolis. A portaria MME 179, de 97, otorgou e prorrogou pelo prazo de 20 anos, até 8 de 7 de 2015, os direitos de exploração da UHE pelo Eletronópolis. Em 25 de 4 de 2011, a Eletronópolis requereu a formalização do contrato de concessão para a UHE Cuaracinunes. Por meio de nota técnica 112, de 2012, a SCG fez análise do assunto e concluiu favoradamente pela emissão do contrato, celebração do contrato de concessão, que foi analisado e chancelado pela Procuradoria Geral. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria já houveram anteriormente ser pronunciado, por meio do parecer número 354, de 2011, e, posteriormente, após a apresentação do pedido de assinatura do contrato de concessão, a Procuradoria simplesmente chancelou a minuta apresentada. Trata-se da solicitação da Eletronópolis para a celebração do contrato de concessão para a regulação da exploração da UHE Cuaracinunes. Inicialmente, em 18 de outubro de 2008, a Eletronópolis solicitou ao anel a renovação da concessão da UHE por 20 anos, visando viabilizar sua ampliação e a venda da correspondente energia no ACR. O Departamento de Autógrafo de Concessões e Permissões e Autorização do MME realizou análise sobre a solicitação e concluiu pela possibilidade de prorrogação da concessão, conforme requerido, amparada no parágrafo certo do artigo 26 da Lei 94.2.796 e pela possibilidade de comercialização de energia no ACR, o que foi ratificado pela Conjur do MME, a qual complementou a análise, concluindo, nessa situação, que a prorrogação seria a competência da ANEL. Do ponto de vista histórico, o Decreto 74.303 de 74 promoveu a encampação, não, teve depois uma escritura de encampação, pelo Eletronorte, o que enquadraria como um bem da União sob a administração, o famoso BUSA. Porém, Portaria MME 179 de 97, outorgou e prorrogou por 20 anos a exploração da UHE com a Sinune, razão que explicaria a aplicação do parágrafo segundo do artigo 42 da Lei 8987 de 95. Ou seja, a UHE seria considerada uma concessão em caráter precário, conforme o entendimento da Conjur do MME, pelo parecer 102 de 95, mais antigo ainda. Convergente com a opinião da Procuradoria da ANEL, conforme o parecer 354 de 2011, já mencionado pelo Dr. Luiz Eduardo. A partir desse entendimento, por meio da Portaria 179, que já falei, o MME, além de ter outorgado, prorrogou os direitos de exploração do serviço público da UHE com a Sinune e a Eletronorte, pelo prazo de 20 anos, termo da linha A do parágrafo único do artigo 6 do Decreto 1717 de 95. Adicionalmente, estabeleceu que a outorgada deve assinar contrato de concessão, o qual não foi firmado até o momento. Essa obrigação já estará prevista nessa Portaria 179. A SCG, por meio da nota técnica 112, de 12 de 3 de 2012, e não 112, analisou o pleito, verificou as regularidades técnicas fiscais jurídicas e sugeriu que seja celebrado o contrato de concessão para a regulação da concessão da UHE com a Sinune. Faz do exposto do que conta do processo aí listado, decido pela celebração do contrato de concessão, na forma da minuta anexa, que evite regularizar a concessão da UHE com a Sinune. É o voto. Queria discussão? E só uma observação, Tânio, acho que o contrato, Tudivão, deve ter uma previsão lá de indenização ao final da concessão, na hipótese de haver reversão dos bens, mas é importante que essa indenização não abranja a implantação do empreendimento. Então, somente os investimentos feitos pela própria Eletronorte, sem incluir nesse valor a implantação dos bens. É só importante ter essa ressalva no contrato, para depois não haver um pedido aqui de indenização por uma reversão de todos os bens, sem essa observação de que ela não construiu esse EZ. Está correto. Só que pelo que eu vi, pelo tal do decreto de 1974, ele não só autorizou a encampação, mas pelo que eu vi, eu não sei se a usina já estava pronta naquela época. Acho até que a conclusão dela foi a Eletronorte que fez. É isso, meu seguir? Esse detalhe eu não sei, porque o decreto parece que é como se parte dos um empreendimento. Mas você tem razão. De qualquer forma, é bom analisar, porque ninguém tem dúvida de que até então era uma bolsa. Então, tem que olhar, seja feito integralmente ou não, isso tem que ser olhado. Se fosse com o recurso dela, não teria sentido fazer com que transforme a bolsa. É verdade. Ainda que ela eventualmente tenha concluído ou instalado alguma unidade, mas já tinha bens da União. Eu acho que a ressalva, de fato, ela... No mínimo, os terrenos, até isso. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu, pela acimação do contrato de concessão, na forma de minuto anex, que fez regularizar a concessão da OHE com a Aracino Unes.